É muito importante esse vídeo. Por favor, não passe. Olá, querido. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Hoje é feriado, eu estou aqui no trabalho, está um pouquinho frio, né? Mas eu quero conversar um pouquinho com vocês. No dia 17 de junho agora, é o nosso sopão evangelístico, o nosso sopão solidário, aonde nós vamos fazer em nossa igreja um caldeirão de sopa, um sopão delicioso. Vamos fazer como fosse para nós mesmos um sopão muito bom, com amor, com carinho. E nós vamos estar levando esse sopão amanhã à noite, depois das 20 horas, depois das 8 horas, nós vamos estar levando esse sopão para os nossos amigos, os moradores de rua. Aqueles que estão em situação de rua, que eu sei que uma mamita, uma quentinha, uma cambuca de sopa, não vai salvar e nem levar ninguém para a eternidade. Quem salva, quem redime o homem é o Senhor Jesus. E através do Espírito Santo de Deus que convence o homem do erro, o homem do pecado, que transforma a vida do ser humano, que transforma a vida do traficante, que transforma a vida do... Essa nomenclatura, até triste falar, o cracudo, o que está no vício do crack, da cocaína, é um doente alcoólico que está à beira da morte, que está à beira da falência, mas estamos para fazer a diferença um pouquinho. Não é muito, não é esplendoroso, mas é espinhoso essa obra. É difícil, mas também não é impossível. A fome dói. A fome, ela não tem placa, não tem denominação. A fome não espera. A fome, quando vem, irmão, ela dói. Eu sei que não vai salvar uma alma, mas vai salvar fisicamente uma madrugada no frio, vai alimentar alguém, vai alimentar um cidadão, vai alimentar uma vida. Deus te abençoe, querido, ore por nós. Deus te abençoe.